E aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos debater a diferença entre declarações normativas e positivas. E, geralmente, você vê essas palavras em um contexto econômico, mas também pode ver em um contexto filosófico. Mas o que significa cada uma? Uma declaração normativa é aquela que é subjetiva e, frequentemente, não é baseada em fatos e evidências. O que vale nela é a opinião, uma questão de ética, algo que alguém pensa como o mundo deveria ser. Agora, as declarações positivas, embora não necessariamente sejam uma verdade, mas é algo que pode ser testado. Essas declarações tentam descrever o mundo como ele é de fato. E o que vamos fazer neste vídeo é olhar algumas afirmações a respeito de economia e tentar classificá-las em uma dessas duas. A nossa primeira declaração é Pagar as pessoas que não estão trabalhando, embora pudesse funcionar, é errado e injusto. Então, independente de você concordar ou não com essa declaração, ela é normativa ou positiva? Vamos lá, então. Uma pessoa que está dizendo que é errado ou injusto pagar as pessoas que não estão trabalhando é claramente uma opinião. Portanto, é uma declaração normativa. Você não pode testar se é errado ou injusto, você apenas acredita que é ou não. Outra declaração é Programas como o Bem-Estar reduzem o incentivo para as pessoas trabalharem. Isso é uma declaração normativa ou positiva? Eu sugiro que você pause o vídeo e pense a respeito. Bem, pode até parecer um pouco normativa, ou seja, pode até parecer que seja uma opinião, mas, na verdade, é algo que pode ser testado, portanto, é uma declaração positiva. Mas, como assim? Você pode criar um Programa de Bem-Estar em pequena escala e comparar com lugares que não têm e ver se isso reduz ou não o incentivo para as pessoas trabalharem. Pode ser uma afirmação falsa ou verdadeira, mas é algo que pode ser testado. Portanto, essa é uma declaração positiva e eu vou colocá-la aqui. Vamos ver mais uma afirmação aqui. Aumentar impostos sobre os ricos para pagar programas do governo faz com que a economia cresça. Essa é uma declaração normativa ou positiva? De novo, isso é algo que pode ser testado. Pode ser algo verdadeiro ou falso. Talvez seu teste seja até mesmo inconclusivo, mas pode ser testado, correto? Você pode, por exemplo, fazer uma simulação e pegar estudos com amostras de outros países que fazem esse tipo de comparação com países que não fazem e ver o que está acontecendo com a economia. Portanto, essa é uma declaração positiva, porque pode ser testada e eu posso colocar ela aqui. A próxima frase é Aumentando impostos sobre os ricos, o crescimento econômico é lento. Essa declaração é normativa ou positiva? Mais uma vez, é uma frase que contém aumento de impostos, correto? Mas, dessa vez, de quem pensa que aumentar impostos sobre os ricos é injusto. Mas, de novo, é algo que pode ser testado. Por causa disso, é uma declaração positiva. É o oposto dessa aqui, mas ainda é algo que pode ser testado e que pode ser feito utilizando uma simulação com um computador com os dados de amostras de outros países. Por fim, nós temos O governo, para ajudar os pobres, precisa aumentar os impostos sobre os ricos. Essa é uma declaração positiva ou normativa? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Vamos lá, então. Nessa situação, você deve prestar muita atenção na palavra precisa. Ela está indicando uma opinião e, por isso, não é algo testável. Portanto, é uma expressão normativa e eu vou colocar aqui. Então, a grande diferença entre essas duas declarações é que uma pode ser testada e a outra nada mais é do que um pensamento, uma opinião. A declaração positiva, você discordando ou não, pode ser testada. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!